Jardim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor falharia Mas o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu Amado é o mais belo entre milhares e milhares O mais belo entre milhares e milhares O mais belo Tu és O mais belo O mais belo O mais belo Tu és Senhor Nunca encontrarei outro Nunca encontrarei outro Nunca encontrarei outro Outro O mais belo 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 Meu, tu és Senhor, o mais desejável, o mais desejável, tu és, tu és o mais belo, tu és o mais belo. Meu amado é o mais belo, milhares e milhares, Meu amado é o mais belo, milhares e milhares.